Música Desde 25 de fevereiro está tramitando na Assembleia Legislativa o projeto de lei número 49 de 2021 que cria um programa para refinanciamento de dívidas com impostos estaduais com a possibilidade de redução de até 90% do valor das multas e dos juros. A proposta de autoria do Poder Executivo institui o PREFIS, Programa Catarinense de Recuperação Fiscal. Conforme a proposta serão beneficiados os contribuintes em atraso com ICMS cujo fato gerador tenha ocorrido entre 1º de março de 2020 e 30 de setembro também de 2020. Nos pagamentos parcelados, os descontos nas multas e juros vão variar entre 25, 50 e 75% para pagamento da primeira prestação até 31 de agosto deste ano. Já quem optar por pagar os atrasados em parcela única terá 90% de desconto nos juros e nas multas. Durante a sessão, o deputado Márcio Machado reforçou a importância de programas de refinanciamento para ajudar na recuperação econômica, principalmente das pequenas e médias empresas catarinenses. Mas afirmou que a proposta pode ser melhorada. Apresentei uma emenda, está com o deputado Marcos Vieira para análise, conversei com muitos empresários aqui da região serrana. O pessoal realmente precisa que essa casa seja de fato a caixa de ressonância da sociedade. Ela precisa que seja a caixa de ressonância. Porque quando o empresário precisa parcelar não só de março a dezembro, mas todos os débitos, porque o imposto ele vai pagar. O que nós estamos reduzindo apenas é o que? É o juro e a multa, que é uma fortuna. O deputado Gessé Lopes também afirmou que o projeto de lei deveria sofrer alterações. O governador do estado manda para nós um refis que é pior do que de 2017, que não tinha pandemia. Agora nós em pandemia, ele manda para cá um prefis numa situação pior do que naquela época. Neste ano onde as pessoas mais precisam de oportunidades e de meios para se restabelecer. Então, vamos lá.